E você está acompanhando o programa RAI de hoje, numa conversa super interessante com a Beth Cortes, ela que nos fala de etiqueta. E ao longo da conversa eu pude captar um pouco da sua percepção, que é a etiqueta, ela está ligada com o comportamento, que está ligado com a educação e que está ligado com uma construção, que está inserida também na personalidade dela, com todos esses elementos, desde a infância. E que ela pode, através da observação, fazer essa construção de como ela é e de como ela quer ser notada, ser vista. Sim, Paula, porque assim, eu vejo uma pessoa, eu sou uma pessoa, a gente constrói uma marca pessoal. Assim como uma empresa tem logomarcas, enfim, para se destacar entre outras tantas empresas, nós também podemos criar uma marca nossa, pode ser com relação à profissão ou pode ser com relação ao comportamento. Então a gente presta atenção na forma como a gente se veste, eu não falo sobre roupas mais caras ou mais baratas, mas assim, você quer se mostrar uma pessoa mais formal ou você é uma pessoa mais divertida, mais solta, mais aberta, enfim. A gente constrói isso ao longo do tempo, ao longo da vida, de observação, como você falou, de estudo. Tudo faz parte da nossa história, tá? Agora, essa vestimenta tem a ver com a personalidade da pessoa também, né? Tudo a ver com personalidade, sim. Porque não adianta a pessoa querer construir uma coisa que ela também não é, porque não se sustenta, né? Exatamente, mas assim, quando a gente se apresenta, ou quando a gente pensa em se apresentar em algum ambiente para trabalho, por exemplo, a gente tem toda uma preocupação com a forma de se vestir, com a forma de se comportar e tal. E no nosso dia a dia, socialmente, a gente também tem que ter essa preocupação. Por exemplo, se eu adoto saias mais curtas, eu sou uma pessoa que usa sempre vestidos longos, ou sempre saias, ou se eu estou sempre de terno, ou sou... Enfim, as pessoas, elas se constroem. E junto a isso, essa aparência, é preciso que tenha alguma coisa dentro de nós, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Quando a gente fala em educação, a gente não pode pensar simplesmente no fato de ter sido educado num colégio mais caro ou num colégio mais barato. Essa questão educação, aprender matemática, aprender geografia, é uma coisa. A questão educação, boas maneiras que eu me refiro, é a gente realmente ter a preocupação dessa construção da nossa marca pessoal, daquilo que eu quero que as pessoas, como eu quero que as pessoas me vejam, tá? Então, assim, no nosso dia a dia, como que eu vou te falar? A gente precisa ter a noção de nos apresentarmos, até quando eu falo em apresentarmos, eu lembrei de uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, a gente chega num ambiente, estamos sentados num ambiente, e chega alguém e cumprimenta todo mundo e não cumprimenta você, por exemplo. Você não foi notada, é por isso que você não foi cumprimentada? Isso é muito chato mesmo. E o que a gente faz? Então, mas veja bem, você não foi cumprimentada, não é por que você não foi notada, porque você não está bem vestida, de batom, nem nada, é porque isso acontece, são as ajustas do nosso dia a dia. Então, quando isso acontece, você se levanta e apresente-se, não tem problema nenhum. Você não precisa depender que uma outra pessoa te introduza no grupo. Você pode, com a sua desenvoltura, se introduzir nesse grupo, tá? Se apresenta, o que você faz, enfim. O correto é que alguém nos apresente, mas não é por isso que eu não vou participar da conversa, do assunto, tá? Então, assim, é por isso que eu digo, quando você não é cumprimentado, não é notado, não. Não é isso. Eu preciso ser notada para ser interessante. Também não é isso. Você precisa fazer parte de um grupo, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de investir em roupas de marcas e bolsas, enfim. Na verdade, ela só quer pertencer a um grupo. A um grupo. A um grupo onde as pessoas usam aquela determinada marca. Se aceita. Ser aceita. Então, nós voltamos a falar na questão comportamento. Autoestima, entendeu? É por isso que eu digo, quando a gente pensa nesse todo, que é o nosso todo social, a gente volta sempre para essa questão de psicologia. Ser aceito, autoestima, ser baixa ou não, ser alta ou não, enfim. A gente sempre entra nessa questão do eu, né? Eu me sentir bem. Bete, onde você dá esses cursos? As pessoas têm vontade, querem aprender e como elas têm acesso a essa sua informação? Então, tem duas formas, tá? Pode ser consultoria. A pessoa pode me chamar, uma anfitriã, por exemplo, me chama na casa dela para aprender como receber os seus convidados, os seus hóspedes, se comportar como anfitriã e tal. Isso pode ser na casa da pessoa, com a mesa dela, os talheres, os pratos que ela tem. E também tem uma outra forma, no caso que é o etiqueta mesa, que eu gosto de fazer na prática, tá? Então, a gente faz num restaurante, da sua preferência. Ah, que legal. Num jantar ou num almoço completo, que eu falo tudo sobre a maneira mais formal ou mais simples de se comportar em jantares, em churrasco, piquenique, happy hour, enfim, todas as situações que envolvem comida. E eu gosto que seja num restaurante porque, assim, eu te explicar como você segura um garfo com a mão esquerda só na hora que você está usando. A pessoa, às vezes, olha para mim e fala, não, não é possível, eu não vou conseguir. Consegue, porque é técnica. Claro. Então, essa técnica eu só consigo passar na prática ali, comendo mesmo. Então, eu costumo fazer os cursos e que a gente faz no máximo. É como uma aula particular. É, é uma mesa, tá? Que a gente fica em oito pessoas no máximo, oito comigo. Pode ser um ou dois, ou quantas pessoas quiserem. Ou grupos, ou jovens. Mas sempre de uma mesa só, tá? Porque eu não me levanto no restaurante, a gente está comendo, tem outras pessoas pelo restaurante, as pessoas nem percebem que nós estamos numa aula ali. Certo. Então, as perguntas são as mais variadas possíveis, desde como eu como isso, até com que roupa eu vou. Tiro todas as dúvidas, é mais ou menos duas horas de curso com apostila. Então, quer dizer que hoje está cada vez mais simples a gente conviver, conviver em sociedade. Como você disse, é uma construção, também por observação. E isso é muito interessante, é muito gostoso, né? Saber que ainda a etiqueta está valendo. Mesmo em mundos de internet, de WhatsApp, de telefone celular, de tantas... Informações ao mesmo tempo. Exatamente. E a gente até, falando em celular, a gente precisa ser um pouco razoável, porque antigamente era completamente proibido, hoje... Exatamente, bom senso. As coisas, elas vão... Eu até não te diria, assim, etiqueta moderna. Sim, isso existe, tá? Mas a base, ela sempre é a mesma. Bete, olha, muito obrigada por participar de mais um RAI, você já participou de outros. Sempre é muito gostoso e muito agradável um bate-papo com você, sempre muito construtivo, mostrando pra gente o que é ser educado com uma etiqueta dentro de um contexto de uma sociedade e se tornando cada vez mais, sei lá, acho que educado mesmo, né? Cada vez com mais bagagem, né? Mais bagagem, né? Nessa sociedade tão louca que a gente está vivendo. Mas nós precisamos dela. Precisamos dela, né? E é uma maneira cada vez mais amena, né? Da gente conviver com os outros. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Eu que agradeço o convite. Tchau, 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 tchau.